Gente, existe um projeto de lei que está em discussão, que pune com multa, prisão e até proibição de dirigir o motorista que brigar no trânsito. O fato é que alguma coisa precisa mudar. Até porque, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, cinco pessoas morrem por hora aqui no Brasil por causa de brigas de trânsito. E esse vai ser o assunto de agora aqui no Fale Espírito Santo. Conto com a sua participação, vem cá, chega pertinho. Aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado, o doutor Rivelino Amaral. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pela sua presença. Gisele Martins, que é psicóloga, a gente agradece também sua participação com a gente. E hoje recebemos aqui o Douglas, ele é motoboy e já enfrentou também diversas situações complicadas no trânsito. Mas antes, doutor Rivelino, algo precisa ser feito, algo precisa mudar. Porque essas situações de brigas, discussões no trânsito e que a gente vê até mesmo casos de morte, parece que estão acontecendo com muita frequência, né? É uma banalidade. Então, Roberto, e na verdade assim, o Código de Trânsito, ele trata dos acidentes de trânsito. Mesmo que o acidente gere lesão corporal, a perda da vida de alguém, o homicídio, mas essas discussões no trânsito, que geram, por exemplo, a morte, que geram a lesão corporal, elas são tratadas pelo Código Penal. A pena é de até 30 anos no caso de homicídio, né? Então, quer dizer, o que precisa ser feito? Por óbvio que alterar a lei que, de alguma forma, limite essas pessoas que estão, então, agredindo, brigando, batendo carro, tirando a vida, com a perda da carteira, com punições mais severas, mas o comportamento das pessoas que precisa ser mudado, né? Precisa ter trabalho de conscientização das pessoas, né? Essas matérias são importantes justamente para isso. Por quê? Porque a discussão do trânsito, ela gera a perda da vida de uma pessoa e a perda da vida é muito séria, porque reflete na família de todo mundo, no filho, no pai, nos avós, enfim. Então, quer dizer, a lei existe, o Código Penal está em vigor desde 1940, o Código de Trânsito desde 1997, as alterações vão sendo feitas. Esse projeto de lei, por exemplo, é muito bem-vindo, quer dizer, a gente fala muito isso, né? A gente fica tentando atualizar as leis para a realidade atual. O Código Penal, por exemplo, de 1940, a sociedade de 1940 era muito diferente. A sociedade de 1997, quando entra em vigor o Código de Trânsito também. Até os carros são diferentes, são mais potentes, correm mais, enfim. Então, essas alterações, elas são muito bem-vindas para tentar adequar à nossa realidade. Gisele, o que está por trás desse comportamento, esses comportamentos agressivos, violentos no trânsito? Boa tarde. Boa tarde. Roberta, a OMS já declarou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ou seja, nós estamos vivendo no fio da navalha. Está todo mundo o tempo inteiro agitado, preocupado. Nós vivemos num país de insegurança, insegurança alimentar, insegurança da segurança, do ponto de vista ali da segurança nacional. Nós vivemos todo tipo de insegurança. Então, assim, o brasileiro está o tempo inteiro com a corda esticada, preocupado em pagar as contas, preocupado com o filho na escola, preocupado que não consegue atendimento no posto de saúde do seu bairro. Então, isso não justifica, mas nos faz compreender o porquê tamanha ansiedade no trânsito. Então, isso se traduz na violência. E aí a gente pode dizer também o quê? Há uma severa desregulação emocional. Essas pessoas que cometem esse tipo de crime, de delito no trânsito, Elas têm uma desregulação emocional. Porque não é normal, você que está nos assistindo, sair com o seu carro e fechar o outro no trânsito, abrir a janela, gritar, xingar, apontar uma arma, andar com uma barra de ferro dentro do carro, que para se defender. Isso não é normal. E aí, Roberto, eu quero destacar. Vamos pensar se há ali uma intensidade e um prejuízo à intensidade. Toda vez que você pega o carro, você fica nervoso. O tempo inteiro nervoso. Qualquer situação que acontece te tira da normalidade. Acende aí uma luzinha de amarela para vermelha. Você já ter isso é intensificado? É muito forte? Quando uma pessoa te fecha no trânsito, você fica extremamente bravo, extremamente nervoso, bate a mão no volante, buzina, é ali com a sua família, ou às vezes sozinho, fala palavrão, fala palavras ruins, acende uma luzinha de amarela para vermelha. E se você já teve prejuízo, a luz é vermelha florescente. Se você já teve problemas ali, boletim de ocorrência, já atropelou alguém, por conta do seu nervosismo no trânsito, procure ajuda. Isso não é normal, isso não é natural. Ali há um comportamento que a gente chama disfuncional. Há um comportamento que não condiz com a realidade de uma pessoa com as emoções mais reguladas. Você está precisando de ajuda. Não normalize esse comportamento assim, não, é porque eu sou um pouco nervoso, sabe, Roberta? É o meu jeito, não é o seu jeito. Isso não é normal. Agora, a gente também já recebeu casos aqui, já noticiamos histórias de pessoas que, não, a pessoa, fulano era da paz, era tranquilo. Mas naquela situação, no trânsito, a pessoa não conseguiu manter os ânimos, se exaltou e aconteceu o pior. Isso também pode ser refletido no trânsito. Às vezes, a pessoa em casa, no trabalho, a pessoa é da paz, é de boa. Naquela situação, ela não conseguiu manter o controle. Pode acontecer, pode acontecer. Às vezes, a pessoa é tranquila, dita. Mas aconteceu, às vezes, Robertinha, algo pontual naquele dia, ela já não estava bem, ou com um familiar doente, um filho doente, problemas no emprego, sabe? Aquilo já vem acumulando ali no seu interior. E aí, aquela situação no trânsito foi o fator desencadeante para que a pessoa explodisse e colocasse tudo para fora, que ela já vinha guardando de um dia, dois dias, três dias, uma semana. E aquela situação no trânsito só veio, sabe? Exacerbar aquilo que ela já estava sentindo e que, por N motivos, não pôde colocar para fora, não pôde se regular. E aqui, Roberta, quero deixar uma dica para quem nos vê. Faça uma respiração. Se chama respiração diafragmática. Parece que não vai funcionar, mas isso é comprovado. Você vai respirar fundo, bem fundo, segura por três segundos e solta tudo. Sabe igual a respiração do bebê, que a barriguinha fica ali redondinha, enche, e depois vai toda murchinha para dentro? É a respiração diafragmática. Ajuda a acalmar. Parece que não funciona, mas muito comprovado que funciona. Vai oxigenar o cérebro, vai organizar os pensamentos, vai baixar a frequência cardíaca, vai diminuir a temperatura corporal e essa pessoa vai voltar a raciocinar com racionalidade e não só de maneira emocional. Daqui a pouquinho você vai dar mais dicas então para a gente, tá? Fica aí com você aí de casa também, porque agora a gente vai ouvir o Douglas, como a gente já apresentou. Ele é motoboy, trabalha de manhã até à noite no trânsito. Todo dia. E entende muito bem desses conflitos, né? Já passou por várias situações complicadas? Inúmeras, inclusive até com exposição de arma de fogo. Uma certa vez, como eu estava contando fora do ar, aconteceu de um colega ser abalroado por um carro e o carro se evadia. Eu coloquei ele na garupa da minha motocicleta, outros populares colocaram a moto dele de lado e nós fomos atrás para poder ver se o rapaz pudesse prestar algum socorro, né? Quando chegou na altura ali de Santa Marta, geralmente naquela parte mais... onde tem uma criminalidade mais acirrada ali, o cara sacou a arma e apontou para a gente e falou, vem. Eu falei, não, não vou não, vou voltar. Eu tive que voltar porque, claro, eu acredito no seguinte, todo sábio ele é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Então o sábio é aquele que sabe fazer a escolha certa na hora certa. Então naquele momento ali, por mais que a gente estivesse com a razão, eu entendi o seguinte, que se eu extrapolasse um pouquinho mais, o que iria segurar aquele rapaz ali de não puxar o gatilho? Até porque eu estava só ajudando um colega, mas mesmo assim, eu poderia ter sido alvejado junto com ele. Então eu preferi fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos até a delegacia mais próxima, você faz o boletim de ocorrência, nós temos aqui a placa do carro e vamos dar seguimento dessa forma, o que é melhor, porque pelo menos você vai estar vivo. Se você vai receber ajuda ou não, mas pelo menos a sua vida vai ser preservada. E eu gostaria de fazer um apelo aqui, o que acontece? Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu cheguei aqui em Vitória, eu descobri isso que o doutor falou e a doutora pontuou, na prática, há um costume regional em cada cidade. E aqui em Vitória tem um costume que faz com que isso seja mais exacerbado ainda, a questão da falta de educação no trânsito, que é o costume do capixaba nunca abrir a faixa da esquerda para você fazer a ultrapassagem. Tem esse costume aqui. Pelo CTB, a faixa da esquerda, ela é prioritária para quem vai fazer a ultrapassagem. Mas é cultural do povo aqui, não dá passagem, simplesmente não dá. E isso acaba se tornando cada vez mais um fator para acentuar ainda esse problema que já existe, como a doutora falou, de ansiedade. O camarada às vezes está com pressa, ele está no direito dele, ele quer fazer a ultrapassagem, o sujeito fica fechando ele propositalmente, embora a chance disso dar um problema maior, é quase que de 100%. Então, o que acontece? Por vez, por outra, como motoboy, a gente sempre está com pressa. Porque ninguém contrata um motoboy para fazer entrega como se fosse um vovô. A realidade é essa. Uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que é a realidade. O que está no papel é que você tem que andar direitinho, mas isso é o papel. O papel aceita tudo. Mas a realidade é que se você não for ágil, se você não for habilidoso, você vai ser mandado embora. E a sociedade espera isso, até os próprios clientes que contratam o serviço desses profissionais querem também essa agilidade. Eu acho que de tudo isso que você está falando, a gente ter empatia no trânsito, ter a gentileza, gerar a gentileza, porque hoje pode ser eu com pressa para pegar minha filha na escola, ou então o outro que está passando mal, o outro que está trabalhando. Então, é a gente respeitar o lugar de cada um realmente. Agora, doutor Rivelino, ele contou aqui uma história que ele foi atrás da pessoa que cometeu uma ameaça ali com o seu colega. Isso, isso, foi. Diante desses casos, o que a gente deve fazer? Então, Roberta, duas coisas para a gente observar. Em primeiro lugar, o perder, ficar nervoso, perder a cabeça, agir por impulso, não retira a responsabilidade de ninguém de nada. Se você reagir a uma injusta provocação imediatamente, a lei diminui a sua pena. No caso de trânsito, não. Então, ah, eu agi assim porque eu perdi a cabeça, eu agi assim porque eu estava nervoso, agi assim porque eu estava estressado, não retira responsabilidade de ninguém. Bom, o que o Douglas falou é o pior caminho. Quando nós começamos a viver em sociedade, nós definimos que quem iria nos trazer segurança seriam as polícias. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Aconteceu um acidente, bateu no seu carro, arranhou o seu carro, polícia, o caminho é comunicar imediatamente a polícia. Foi ameaçado. Foi ameaçado, polícia. As delegacias, inclusive existe delegacia especializada de delito de trânsito, ela está super preparada para atender essas demandas. Hoje, os corredores todos estão todos filmados. Então, é muito fácil. Se você conseguir localizar a placa do veículo, acabou. Você não precisa mais nada. Você não precisa ir atrás de ninguém. Não é para ir atrás de ninguém, né? Porque você vai morrer, você vai perder a vida, você vai brigar, vai ter um problema com o seu carro, enfim. Então, o caminho é buscar o Estado, buscar as polícias. As polícias estão preparadas para receberem essas demandas. E como eu disse, hoje está tudo filmado. Se você conseguiu a placa do veículo, da moto, do carro, acabou. Você não precisa fazer mais nada. Você procura a delegacia, comunica e ponto. Esse caso que a gente mostrou, dessa perseguição, que o motorista, na estrada lá em Minas Gerais, estava sofrendo uma perseguição, exatamente esse daí que está passando aí na tela agora, estava sendo perseguido por um carro de passeio. Esse motorista aí, ele procurou logo a PRF, o primeiro posto que tinha ali na estrada, e parou para pedir ajuda. Então, ele fez o correto. Claro, polícia. Porque senão você pode ser, a resposta pode ser negativa. Como o Douglas falou, fui atrás do cara e ele apontou a arma para mim. Ele tira a sua vida, né? A sua vida é o bem mais precioso que você tem. A nossa vida é o bem mais precioso que a gente tem. Então, não é para ir atrás de ninguém, não é para discutir, não é para nada. Bateu no seu carro, faz ocorrência. Vai à delegacia mais próxima, faz ocorrência. Em alguns raros casos, hoje não acontece isso, mas hoje tudo está filmado. Você consegue localizar o veículo, a placa, o dono, absolutamente tudo. Se for um prejuízo de cunho cível, você vai entrar com a ação de indenização, vai ser ressarcido. Se tiver um problema criminal, uma lesão corporal, certamente o Estado vai dar a resposta. Maricilda Borges participa com a gente aqui no Facebook. Ela diz que o trânsito anda muito violento. Temos medo até de sair de casa. Hoje uma moto me fechou na faixa de pedestre. Temos que ficar atentos para não ser atropelados. Também tem um comentário aqui da Marina Penincha. Por isso, Roberta, que não dá para confiar nem quando a gente está na faixa de pedestre, também no semáforo. Tem muitos que não estão preparados para ter uma carteira. Muitos não respeitam nossos direitos na rua, até mesmo nas calçadas. Então, a gente está vendo aqui um apelo da população. A gente ouve aqui o apelo do motoboy, a gente ouve também o apelo do pedestre. A gente escuta também o lado dos motoristas que estão nos veículos de passeios. O que a sociedade está precisando, por exemplo, Gisele, na hora de renovar a carteira de motorista? O que talvez pudesse ser incluído nesse processo que ajudasse a melhorar esse comportamento no trânsito? Então, Roberta, é muito falho a nossa legislação para tirar a carteira de motorista. Você faz ali as provas teóricas e depois a prova prática. Nós temos ali um teste ou dois psicológicos que são muito falhos, são muito simples. E que você logo depois pode refazê-lo. Então, o que a gente chama de... A pessoa já aprende meio que o jeito de fazer aquele teste psicológico. Então, ela acaba tendo um jeitinho de se dar melhor na hora da execução repetida daquele teste. Nós precisávamos, é o ideal, que nós tivéssemos testes psicológicos mais apurados, mais detalhados. Nós temos um acompanhamento ali com o psicólogo para identificar, porque isso é possível através de avaliação psicológica, é possível através de uma conversa ali com o psicólogo, um atendimento, identificar esses níveis de ansiedade, esses níveis de agressividade, os níveis de impulsividade. Porque a gente tem lá o teste, o palográfico, você que tirou a carteira já fez, aquele dos pauzinhos. Ele demonstra, evidencia o nível de agressividade, mas é só ele, é muito pouco. E ele nem é o mais indicado, o mais validado para isso. Então, nós temos aí aquilo que a gente chama ali da triade perfeita para dar errado. Agressividade, impulsividade e ansiedade. E Douglas, para a gente finalizar, você, como a gente já disse, trabalha no trânsito. Esse medo é diário, é constante? É diário, porque não é um problema só do motoboy, do pedestre ou do motorista. É um problema de sociedade, é um problema comportamental, como a doutora está explicando aqui. O trânsito, ele é como se fosse um tubo de ensaio para medir a educação de um povo. O melhor tubo de ensaio, se o povo é educado, por exemplo, a tecnologia evoluiu no Japão, na Coreia do Sul, mas lá as pessoas não se comportam como são aqui. Por quê? Porque as pessoas lá são educadas. As pessoas lá são conscientizadas. Tem tanta tecnologia quanto aqui, tem tanta ansiedade, entre aspas, quanto tem aqui. Por que lá as pessoas não se comportam como se... Porque aqui talvez não tenha a punição correta, talvez não tenha a legislação correta, não tenha a forma de formar um motorista da forma... Porque eu acredito que a autoescola hoje em dia, ela ensina o cara a passar na habilitação, tirar a habilitação. Mas ensinar a dirigir, a pilotar uma motocicleta, isso só depois de 3, 4, 5 anos no trânsito, você vai aprender de verdade. Eu já tomei fechada de motorista com carro com sensor de ponto cego. Mas sabe por que eu tomei essa fechada com sensor de ponto cego? Porque a luzinha do ponto cego estava ali no retrovisor, mas ele não usa o retrovisor. Então como é que ele vai ver o sensor? Você está entendendo? Então, mesmo com sensor de ponto cego, ele me deu uma fechada. Então é questão de educação, é questão cultural, é uma questão muito mais além, muito mais profunda do que só o trânsito. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Eu acho que fica aqui uma reflexão, né? Porque no trânsito todo mundo se acha ali o rei da rua e fica difícil se reconhecer realmente como uma pessoa que tem esse comportamento mais exacerbado. Então faça essa reflexão em casa, converse sobre esse assunto com a família, viu?